A realidade da unidade da humanidade, a sua interdependência uns sobre os outros e claro, no planeta que tão carinhosamente está a apoiá-lo e invadir a consciência, mesmo daqueles mais resistentes a tal conceito. Essa consciência é uma parte essencial do seu processo de despertar em curso e mesmo os mais impermeáveis à ideia até agora, estão percebendo que seus filhos e netos precisam de um ambiente onde a paz e a harmonia prevaleçam e é por isso que eles também estão optando por tornarem-se conscientes para as mudanças que a sobrevivência humana na Terra exige. Aqueles com relacionamentos fracassados, embora consumidos com amargura de um para com o outro, amam seus filhos e querem o melhor para eles. O seu conceito do que é melhor para eles pode ser equivocado, mas a intenção é amorosa. Na verdade, não existem relações fracassadas, porque cada relacionamento é uma série de lições mutuamente escolhidas, onde todos os envolvidos optaram por aprenderem lições, em grande parte de futilidade, do ressentimento e da culpa. Quando a escolha é feita por um ou outro parceiro para sentir a raiva, amargura e ataque, como um pedido de amor, a relação muda, talvez melhore, ou talvez mostre a um dos parceiros que é hora de seguir em frente com calma e em paz, liberando assim a ambos. Co-dependência é muito, muito diferente de interdependência. Ela ocorre quando ambos em um relacionamento usam sua parceria adulto-adultos, pais e filhos, os chefes subordinado, empresa e empregado, governo-povo, como um meio de manter um senso de poder sobre o outro, ou uma sensação de desamparo em relação ao outro. É a falta de amor prejudicando, como todos vocês estão bem cientes, mas que se apresenta as pessoas envolvidas como lições extremamente poderosas que, se devidamente aprendida e compreendida abrem caminho para sua liberdade. Aqueles atualmente envolvidos em tais relações estão encontrando situações cada vez mais insustentáveis, inaceitáveis e impraticáveis usando a sua consciência e questionando o que é que estão fazendo para si e para o outro. Esta é uma indicação do amor penetrando onde anteriormente estava bloqueado. O amor liberta, ele traz a consciência, nunca força uma entrada, controles ou manipulação e quando o campo de amor divino envolvendo o planeta se fortalece, o mesmo acontece com a sua influência, trazendo a realização até mesmo do mais ferido e magoado entre vós, que eles têm o direito de amar. Eles demonstram isso tomando os primeiros passos para a libertação a partir de relações que eles sentem destruídas. Quando acontecem situações nas quais são culpados, mesmo parcialmente, eles precisam de quantidades enormes de apoio e compreensão amorosa, sem julgamentos, talvez apenas se apoiando amorosamente, para que possam encontrar a paz e a aceitação e chegar a um acordo sobre o que está acontecendo. Eles estão buscando amor. Está dentro deles, dentro de cada um, porém precisam de ajuda para encontrá-lo, porque esteve escondido por muito tempo, sob a dor e sofrimento que tem passado e eles não têm memória disso. Sua aceitação demonstra o amor em ação, que irá ajudá-los a encontrar dentro de si, permitindo-lhe sua retribuição em agradecimento e apreço. Talvez seja a sua primeira experiência de amor, que acende uma sensação do que aquilo que pode ser ofertado é o que realmente se tem para dar e uma sensação de paz cairá sobre eles. A oferta de amor aos outros é poderosa. Mesmo quando feita de forma silenciosa e discreta. Usar esse poder com frequência diariamente muda o mundo. O amor em si é abundante, você possui uma fonte inesgotável. Quanto mais livremente e abundantemente oferecer, mais ele o preenche, trazendo paz e alegria na sua esteira e um enorme aumento em sua própria consciência e capacidade de aceitar que vocês são seres divinos verdadeiramente em uma missão na Terra para ajudar a humanidade no processo de despertar. Não tente estimar o quão poderoso você é, porque você vai subestimar seu enorme efeito. Apenas pretenda, cada vez que pensar sobre isso durante o dia, para enviar amor onde quer que ele pareça ser mais necessário e Deus vai usá-lo como um canal para o seu propósito divino. Quando você acordar, ficará surpreso de saber porque tem feito tanto sucesso durante a sua jornada terrena, aparentemente longa e cansativa. Seu irmão amoroso, Jesus.